O patriotismo verde e amarelo, ele está e está presente, mas ele só eclode nessas raras ocasiões. Em Fortaleza, onde o Lula, segundo as urnas do Flávio Dino, onde o Lula fez 58,18% dos votos e o Bolsonaro 41,82% dos votos, só esse pessoal dessa minoria, pelo jeito, saiu à rua. A maioria vermelha está cansada do atual governo, está caindo fora do Lula, está saindo fora do PT, porque não concorda com o atual governo, que não fez nada de bom até agora. Absolutamente nada de bom e pior, acosta os patriotas, tenta inibir as pessoas que querem um Brasil livre e estão trabalhando pelo jeito quanto o Brasil, um presidente viajante que só se une com países inimigos, países na contramão da história e da atualidade, inclusive econômica. Então, nós queremos Cuba, por exemplo, para quê? Para a gente financiar Cuba? Para quê? Colômbia, Venezuela, Argentina. A Argentina já vai meter o pé no traseiro do Lula, então logo ganha o candidato preferencial, acho que é o Milley, né? Regiane, vai lá. Fico aqui pensando, como saberemos se Lula é tão querido porque ele só viaja? Então, talvez no momento que ele dê uma volta pelo nosso país, assim, dessa mesma maneira como o Bolsonaro vem fazendo, a gente tenha um resultado real de quão querido ele é ou não pela população. afinal de contas, a voz do povo aí, ela é real, né? Não tem como negar, dizer que tem alguma coisa errada se o ex-presidente, por onde passa, ainda continua carregando multidões. Não só ele, como sua esposa. Aonde vão as pessoas querem estar junto com eles? Pode ser que seja, sim, só os 50 milhões que votaram nele, pode ser que não, que já haja um movimento contrário. Eu acredito que logo, logo a gente vai começar a ver a realidade. Calazans, qual será a realidade dita, então, pela Regiane? A realidade é essa que está aí, que apareceu nas imagens, dos áudios que as pessoas ouviram agora aqui no programa também. Não tem nada de novidade nisso. O ex-presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa, sim, querida. Por mais que não gostem alguns disso, mas isso é uma realidade. Ele tem uma característica que tem que ser respeitada, inclusive estudada, analisada, do ponto de vista sociológico, que é uma característica de uma capacidade gigantesca de mobilização. Haja vista o próprio processo eleitoral, ano passado, com toda turbulência, com toda crítica, com toda imprensa, ele ainda aumentou a quantidade de votos e com toda crítica, ainda continua mobilizando boa parte dos seus eleitores. Isso é real, isso é uma realidade. Não tem nada, absolutamente nada de novidade nisso. Edivaldo Magro, deixei você por último, propositalmente, porque você sempre acaba agitando, acalorando a nossa bancada aqui. Vai lá, Edivaldo. Lembrando que o meu som não saiu. Eu só quero suprim... No 103 saiu, está tudo saindo. Eu só quero suprimar aqui uma frase de Itali para o Selecino, que de fato o Bolsonaro está livre. Está livre da presidência, da cadeira de presidente. Está totalmente livre agora para andar. Abençoa. Agora é muito importante agora entender... E o Bolsonaro não foi condenado a nada, não é interessante? Calma aí, não vamos varzear agora, não. Edivaldo Magro, francês. Ele não foi condenado. Francês, a palavra está com Edivaldo Magro. De fato, o Bolsonaro é um líder popular, imensamente popular. 58 milhões de votos, está a dona Regiola. Obrigada. Não há menor dúvida, isso não se contesta, se reconhece e estimula realmente muitos estudos. Para se entender como alguém que passou oito anos, ou há sete, oito mandados, deputado federal, é inexistente e em quatro anos se tornou essa figura absolutamente emblemática da política brasileira. E com reconhecimento, alguém que fez 58 milhões de votos merece absoluto respeito e a compreensão de ser um líder. Com isso não se contesta. Vamos deixar claro que lá no Nordeste foi par a par, chegou acho que a 30% do ano. A diferença foi muito pequena das diferenças entre o Bolsonaro e o Lula lá no Nordeste, considerando todo o acervo de votos, todo o Nordeste. Bolsonaro perdeu exatamente onde ele não esperava perder, que foi o Sudeste. Então, quem derrotou o Bolsonaro foi o Sudeste, não foi o Nordeste. Ali ambos têm uma popularidade, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, enormes. E espera-se que o Bolsonaro se reconstrua, volte, é importante ter uma eleição em 2026. Temos, antes disso, as eleições municipais, que vai dar um norte em relação ao que vai acontecer em 2026. E que há que reconhecer, não se discute muito isso, entendeu? Agora, o que se tem que dizer é que quem é o presidente da República não é o Bolsonaro que arrastou multidões.